Opa, estou chegando por aqui com o Bom Dia Produtor, hoje é quinta-feira, dia 14 de 2020, 14 de janeiro, aliás, de 2021, está no ar, Bom Dia Produtor, estou contando com a sua audiência, viu? No programa de hoje nós vamos mostrar um setor, um panorama, aliás, do setor nacional da cana-de-açúcar para a próxima safra. Tudo indica que a produção será menor do que a que foi no ano anterior. Direto do Paraná, você acompanha a situação da safra da soja no estado e as expectativas com os números e se teremos ou não uma possível produção recorde em 2021. É isso mesmo, ainda tem a segunda parte da reportagem sobre hidroponia, produção de hortaliças na água. Você ainda acompanha as cotações do boi gordo e as primeiras movimentações financeiras do dia com nosso amigo Walter Puga Jr. Tudo isso e muito mais informação a partir de agora, no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar, tira leite no gurral Arrei o cavalo, tem gado pra campear Sete horas e oito minutos pelo horário de Brasília. A gente vai junto até as oito e meia da manhã. Tô contando com a sua audiência, viu? Começa o nosso programa de hoje falando que o Brasil deve produzir 264,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2020-2021. É o que mostra o quarto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento que foi divulgado ontem. A análise mostra que houve aumento da área plantada porém boa parte de produção deve se concentrar na segunda e também na terceira safra. Foco na produtividade. Essa foi a análise do sucesso da agricultura brasileira que em seu quarto levantamento aumentou ainda mais a área de produção em 3,4% especialmente a safra de soja 2020-2021 que pode chegar a 133,7 milhões de toneladas no país. A gente vê que a gente tem melhores cultivares, melhores manejos e uma capacidade do produtor brasileiro de estar em campo trabalhando de maneira competente para aumentar a produtividade. Dos 16 produtos analisados, a soja e o milho apresentam 90% da produção total que deve chegar a 264,8 milhões de toneladas. Um crescimento de quase 8 milhões de toneladas se comparado com a safra 2019. Em Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, a colheita já teve início. Por lá, a produção poderá chegar a 35,43 milhões de toneladas de soja. Outro grão de destaque é o milho, com produção total estimada em 102,3 milhões de toneladas. Então é um setor que só dá notícias favoráveis e que deve e sempre recebeu muito apoio do governo. Nós estamos agora no momento em redefinição e reestruturação dos planos para a próxima safra que vai estar sendo colhida agora. Nós já estamos trabalhando para a safra 21, 22, com a colaboração de todos os ministérios que entendem perfeitamente a importância do agronegócio do Brasil para a nossa economia e para questões sociais também. Fatores climáticos no início da safra também atrasaram o plantio. A falta de umidade no solo impactou o potencial produtivo e o desenvolvimento de algumas culturas, principalmente na região sul do país. Foi o caso do feijão primeira safra, que perdeu rendimento. O arroz, mesmo sendo boa parte da produção irrigada, houve menos disponibilidade hídrica nas barragens para o plantio. E na contramão, o trigo se destacou na produtividade. Foi uma das poucas safras da história que o Brasil produziu acima de 6 milhões de toneladas, chegando a 6,2. De Brasília, Berenice Leite. E agora a gente segue para a cotação do boi gordo e com a apuração da Escote Consultoria. Como já é de praxe por aqui, eu lembro a você que são preços para uma banhada comum, à vista e livres de fundo rural. As telas vão entrar para a gente. Vamos começar pela região sul e a gente já acompanha as principais mudanças. Na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, os preços mínimos para o sudeste. A gente tem alta de R$ 3,00 em Barretos e Aracatuba. A gente ainda fala da região sudeste, aqui do nosso Brasil. Então, lá no sudeste, a gente tem alta de R$ 3,00 em Barretos e Aracatuba. Alta de R$ 1,00 em Belo Horizonte. De R$ 2,00 no Triângulo Mineiro, no sul de Minas e no Rio de Janeiro. E de R$ 4,00 no norte de Minas Gerais. Agora sim, a gente vai para a região sul do Brasil. E lá na região sul, a gente vai perceber alta de R$ 1,00 no noroeste do estado do Paraná. Vamos ver como é que fica a primeira tela do centro-oeste agora? Olha só, a primeira tela do centro-oeste está sem alteração. Por enquanto, a gente segue acompanhando por aqui. E agora tem a segunda tela do centro-oeste. E na segunda tela do centro-oeste, você já percebe alta de R$ 2,00 em Cuiabá e no sudoeste de Mato Grosso. E alta também de R$ 5,00 no sudeste do estado do Mato Grosso. Um estado muito grande. Agora a gente segue lá para o nordeste do Brasil. É aquela viagem diária que a gente está fazendo todos os dias. Por lá, a gente percebe também que não houve nenhuma alteração. E a gente encerra a nossa viagem diária lá no norte do Brasil. No norte do Brasil, você percebe que as coisas continuam também da mesma maneira. Não houve alteração por enquanto. Mas a gente segue por aqui acompanhando tudo com muito carinho para você e muita atenção. Agora a gente vai ver como que fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. E agora a gente vai ver como que fechou a cotação do Brasil. O bem-estar animal é um dos principais tópicos de interesse na produção animal moderna. Compreender as necessidades dos animais é fundamental para adotar práticas de manejo que favoreçam o conforto e a qualidade de vida dos animais. Nós vamos conversar com Euler Kiefer, ele é médico veterinário, exultecnista e coordenador da produção de suínos aqui na Castrolanda. Euler, você como coordenador dessa produção de suínos, hoje um tema muito importante é o bem-estar animal. Qual é o manejo que vocês adotam para promover esse bem-estar animal? Aqui na cooperativa a gente prioriza três grandes pilares, que seria parte de manejo, nutrição e sanidade. O que é referente à parte de nutrição? Os animais recebem a cada fase da sua idade, a cada idade, uma ração especial, uma ração diferente, ou seja, uma ração de acordo com a sua exigência nutricional daquela idade. Então nós temos quatro rações, né, desde o alojamento aqui, ela vai passando de acordo com a idade, a sua ração vai mudando e atendendo a sua exigência, nem mais nem menos do que o suíno precisa. Segundo ponto, parte de manejo, ou seja, principalmente a parte de mão de obra, né. Uma mão de obra bem comprometida, experiente, ele auxilia no desempenho dos animais aqui. Então, ou seja, o manejo, além da questão da estrutura da granja, qual respeita a densidade, respeita a quantidade de bebedouros, respeita a quantidade de comedouros, ele tem um bem-estar animal. E tudo isso reflete na sua sanidade. Ou seja, um animal bem nutrido, com bem-estar não estressado, ele é saudável. A granja Vale do Guará possui instalações preparadas para proporcionar o máximo de conforto aos animais. Então nós temos água à vontade, coxo automatizado, com alimentação à vontade, temos sistema de gotejamento, cortinas automáticas, né, para estar produzindo temperatura boa, quando está muito quente a cortina abre, quando está muito frio ela sobe automatizada, sistema de ventilação e sistema de gotejamento. Quando eu tenho tudo isso dentro da minha propriedade, eu consigo com que os animais comam e bebam tranquilamente e com isso ele tem uma qualidade melhor de carne e um bem-estar confortável até chegar no frigorífico. Os cuidados de manejo para obter o bem-estar dos animais são desafios diários que se transformam em produtividade e qualidade na granja. É um desafio porque hoje em dia a gente tem que mostrar que como produtor, como sinocultora, a gente tem todo um cuidado com o animal, né, um bem-estar e que muitas vezes não se chega ao público do centro grande. Então acham que de repente é só criar um animal. Mas não, a gente tem um cuidado, eu falo assim, que eles parecem um bebê recém-nascido que eu recebo. Porque eu tenho que ter todo o cuidado com ele, ele tem diarreia, ele tem dor de cabeça, ele pode se resfriar. Então eu dou o meu melhor para me entregar o meu melhor para o frigorífico. Débora, obrigado pelas informações. Então é isso, aqui na Granja Vale do Guará, a preocupação é com o bem-estar animal, um assunto que está na tônica e na agenda da produção de proteína animal. De Castro, no Paraná, Mauro Andrade. E agora você confere uma reportagem que mostra o panorama do setor da cana-de-açúcar a nível nacional. Tudo indica que a próxima safra deve ser menor que a dos anos anteriores. Confira. A área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil é da ordem de 10 milhões de hectares, dos quais 8 milhões e meio de hectares são áreas de colheitas. 1 milhão e meio são áreas de viveiros e reformas de plantio. 90% dessa área está na região centro-sul e 50% do Brasil está no estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo é o principal estado produtor de cana-de-açúcar. São Paulo representa hoje 55% da oferta de cana e a região centro-sul é 93% de toda a oferta de cana a nível de Brasil. Mais de 50% da oferta de cana é dedicada à produção de etanol, sendo 54% para etanol e 46% para o açúcar. O Brasil voltou a produzir 11 milhões de toneladas adicionais de açúcar em relação à safra passada por conta da perspectiva do mercado, com dólar positivo. Em real, pela desvalorização do nosso dinheiro, o açúcar foi o preço mais remunerador e não sofremos com a pandemia na questão do açúcar. Tanto o mercado interno como o mercado externo absorveram toda a nossa produção. O problema que nós tivemos foi com o etanol, em função da mobilidade, houve uma queda significativa no consumo de combustível dos veículos leves, isso acertou gasolina, etanol anidro e etanol hidratado, desde o início da safra que começamos em Brasil. Vale lembrar que em termos de produção e produtividade, 2020 foi um ano positivo para o setor da cana-de-açúcar. Apesar de 16% da cana processada, por uma idade ser apenas para o etanol. O ano também foi marcado pelo início do programa do RenovaBio, pelo mercado de Cebil. O setor ofertou 25% acima das metas, 18,5 milhões de Cebil, quando a meta não chegava a 15 milhões. As distribuidoras compraram quase a totalidade desses Cebils, ou seja, 98% de suas metas foram adquiridas. Um ano de aprendizado para todos os segmentos. E com certeza, esse ano de 2021 vai marcar de novo por uma safra também açucareira e para o mercado já de Cebils mais fortalecido. Para a próxima safra, ainda é cedo para previsões. Tudo indica que as condições climáticas influenciarão. As áreas serão reduzidas de cana. Isso por conta dos veranicos prolongados, que atingiram os períodos de abril a setembro de 2020. Muita área de cana aqui na região centro-sul foi afetada pelo alto índice de incêndios criminosos que tivemos em áreas acolhidas, em áreas a acolher. E também na região centro-oeste temos perdido alguma área de cana para outra cultura, principalmente milho e soja. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Vou para o nosso primeiro intervalo, mas aproveito para convidar você para me mandar um WhatsApp, o número é esse que está aí na tela, 6799863001. Todo dia eu falo para você, se quiser mandar um abraço, uma mensagem para alguém, eu vou falar aqui no programa. Então hoje eu aproveito para mandar um abraço para Maria Socorro. Ela é lá de Paranaíta e é fazendeira lá na região, está acompanhando a nossa programação. Socorro, um abraço para você, muita saúde, muita paz, que Deus continue te abençoando. No próximo bloco você vai conferir uma entrevista com o presidente da Abramilho, Cesário Ramalho, que comenta sobre a eficiência da produção brasileira. Agora você fica com a previsão do tempo para a região centro-oeste. 7 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Estou de volta com o Bom Dia Produtor. Vamos falar da China agora? Porque ela causou uma revolução no seu rebanho em três anos, depois que a peste suína africana atingiu o seu rebanho e fez com que a produção caísse de 12 milhões de toneladas de carne suína por ano. Esse é o comentário de João Pedro Coutinho Dias na análise de hoje. Quando a gente analisa a situação na China, tem números que são surpreendentes. Em 2018, uma grande peste suína, uma grande doença, que desimorre banho suíno deles, que foi a peste suína africana. De uma produção de 50 milhões de toneladas de carne suína por ano, isso veio para 36, 37 milhões. Provocou uma falta de mais de 12 a 13 milhões de toneladas de carne suína por ano no seu abastecimento. O que fizeram os chineses? Provocaram uma revolução na produção dos suínos. Ou seja, criaram um mecanismo para você estimular a transformação de uma criação de fundo de quintal para uma criação industrial. E isso em três anos, menos de três anos. Em 2018 e 2021. Em 2021, nós estamos quase com o rebanho deles recomposto. Uma perspectiva de produção, de voltar a produzir próximo a 50 milhões de toneladas de carne suína por ano. E o que chama a atenção é o seguinte. Hoje, na China, se criou a segunda bolsa do mundo, em termos de mercado futuro de suínos vivos, inclusive com entrega. Isso mostra já que há uma profissionalização em todas as áreas, desde a pesquisa, criação, a de frigorífico, até a comercialização de suínos. Então, em pouco tempo, eles mudaram radicalmente o modelo de produção. Partiu do modelo quase que extrativista para um modelo extremamente industrial. Isso vai impactar em outras coisas. Vai impactar, primeiro, no comércio internacional de carne suína. Porque eles foram grandes promotores do estímulo para que houvesse... O preço subiu muito na carne suína. E isso estimulou todos os países. Principalmente os quatro grandes produtores. Estados Unidos, Canadá, União Europeia e o Brasil, que chegou com um milhão de toneladas de carne suína exportada, inatura e processada durante o ano de 2020. O outro fator que também vai impactar é a questão de grãos. Quantos vão precisar mais de soja? Importaram 102 milhões de toneladas de soja no ano passado. Vai importar 117, 118. O preço da soja em Chicago passou dos 14 dólares por bucho. Houve uma reação significativa. Lógico, não é só por questão de demanda, mas também por questão climática e questão de oferta. Clima no Brasil, clima na Argentina, problemas que estão ocorrendo, mas a demanda continua muito firme. O guilho, que é outro ingrediente fundamental, indispensável na alimentação dos suínos, também o preço está passando 5 dólares por bucho. Ou seja, isso provocou uma revolução na demanda de grãos para atender a produção de rações para regras para os chineses. Então, nós estamos vendo no mundo hoje fatos que acontecem, não em décadas, em anos, em poucos anos, acontece uma revolução na produção. Parte de uma produção que se usava resta de comida, etc., para alimentar a suína, parte de uma produção extremamente intensiva, com prédios sendo construídos para alojar suínos. Então, isso é um alerta para o Brasil. Nós precisamos sempre estar procurando ver aonde nós somos competitivos e procurar trabalhar em cima disso. Por exemplo, na pecuária, onde nós somos competitivos? É produzir animal bovino em cima de capim. Essa é a nossa grande competitividade. Então, nós precisamos fazer um esforço grande sobre isso. Em outras criações, você vai ter sempre nichos de mercado em que o Brasil pode se destacar. Esse é o trabalho de toda a cadeia, no sentido de dar sustentabilidade e rentabilidade ao produtor. Agora, você confere uma entrevista com o presidente da Abra Milho, Cesário Ramalho. Ele comentou sobre a perda de 5 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Além disso, ele falou da eficiência da indústria brasileira. Bom, hoje conversamos com o presidente da Abra Milho. Muito obrigada, Cesário Ramalho, por falar conosco. Obrigado a vocês. Um prazer falar com o canal do Boi. A oportunidade de falar com meus companheiros e colegas do campo brasileiro. Presidente, como representante da Abra Milho, eu gostaria que o senhor relatasse qual que é o cenário aqui no Brasil diante dessas últimas colocações da Argentina. Houve uma suspensão temporária anunciada no dia 30 de dezembro e agora eles voltaram atrás, só que com um limite para exportação de 30 mil toneladas. Qual que é o cenário? Como que o Brasil vê isso, sabendo que a alternativa seria exportar dos Estados Unidos? Isso seria bom ou não? Sabe que o mercado do milho, a produção do milho, a demanda do milho, ela está muito delicada. Nós estamos nos limites aí dos nossos estoques. Conseguimos passar esse final de ano. Vamos ter um problema agora no começo do ano, não previsto, que a perda de 5 milhões de toneladas da produção aí de verão do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e uma parte sul do Paraná. E isso choca bastante. Apesar de ser, se você tomar a produção brasileira toda, não é tão grande, mas 5 milhões de toneladas, nesse momento, em que nós temos pouco estoque, e que é o que nós contávamos para as indústrias, para a produção brasileira, era com esse milho do Rio Grande do Sul. E isso vai falhar. Então, a partir disso, a Argentina passou a ser muito importante para nós brasileiros. Então, não que a gente já esteja importando muito milho da Argentina, mas existia a possibilidade de importar. porque essas questões também, Berenice, nós precisamos estar atentos, porque uma coisa é prever, e outra coisa é acontecer de fato. Então, todo mundo cria polêmica, quer exaltar, quer acirrar ânimos e tal, ah, não tem milho, não tem milho. No final do ano passado, algumas entrevistas, mas acabou o milho. Eu falei, mas meu Deus do céu, quer dizer que vão morrer todas as galinhas do Brasil, todos os consumidos? Não, não é assim. Nós estamos, sim, com dificuldade. O mercado está muito atrativo, o mercado está muito bom para o produtor. Vai isso, vai nos incentivar a aumentar o plantio, dar um trato melhor no plantio, vamos dizer, aumentar os nossos fertilizantes, trabalhar mais para aumentar a produção. então, Berenice, eu acho que essa questão da Argentina, ela tem um impacto, sim. Agora, vamos precisar esperar um pouco. Se nós não estivermos aí, nós vamos buscar um pouco de milho nos Estados Unidos, porque o Brasil consome algo como 70 milhões de toneladas de milho. Das 110 milhões de toneladas que nós produzimos, nós exportamos 33 milhões de toneladas, deixamos de atender muito cliente, nós temos demanda para o milho. Por isso que eu falo, minha oportunidade de falar com vocês é preciosa, para levar essa mensagem de um produtor rural, de um produtor de milho, que não sou produtor de ontem, sou produtor há quatro gerações, alguma coisa assim, Então, a gente está no dia a dia disso aí. Então, nós temos comprador de milho, vamos plantar mais milho, vamos tratar melhor as nossas lavouras, porque nós temos o produtor, o comprador. Então, voltando ali, nós temos, então, um consumo grande de milho, mas o consumo brasileiro de milho é algo como 7 milhões, 6 a 7 milhões de toneladas a mês. Isso a gente dá um jeito. Então, nós estamos trazendo milho do Paraguai, talvez deva chegar a 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. É um milho bom para nós brasileiros comprarmos, porque você carrega de um lado do Rio Paraná, descarrega do outro. Então, não tem custos de cabotagem, transporte, tudo é mais barato. A Argentina, nós já vamos ter que gastar cabotagem, porto, navio, etc. Então, é mais caro. Então, nós estávamos, as indústrias estavam evitando isso. Agora, com essa questão, a Argentina, quando acabou, literalmente, é muito ruim. Foi muito ruim. Uma coisa negativa para, principalmente, para os nossos colegas produtores argentinos e se sentiram lá muito prejudicados e prejudica o mercado como um todo. Você sabe que o Brasil é o maior exportador do mundo de carne e frango. É o terceiro ou quarto, melhor dizendo, de suíno. Nós crescemos muito. Talvez estejamos em terceiro. E isso são receitas imensas que vêm para o nosso país e gera muito emprego em várias regiões brasileiras. Então, é um assunto muito importante. Está certo. Então, essa questão de ter reduzido para 30 mil toneladas, o quantitativo determinado pelo governo da Argentina, prejudica o Brasil, mas nem tanto assim. Não é motivo para alarmar. Não, de jeito algum. E outra coisa, a indústria brasileira não é a primeira do mundo à toa. Ela é extremamente competente, extremamente competente. Quer dizer, ela não vai, de forma alguma, deixar o porquinho lá passar fome no teu milho da ração. Eles estão aí preocupados, trabalhando essas questões que apareceram e se tiver, de fato, esse problema, eles vão trazer milho americano. Está certo? Agora, eu parabenizo aí, Berenice, os produtores argentinos que procuraram o governo lá e debateram intensamente com o ministro da Agricultura o prejuízo que essas intervenções causam ao mercado e, evidentemente, ao produtor argentino, o plantador de milho. A Bramilho é sócia, é parceira da Maisar, que é a Associação dos Produtores de Milho da Argentina. Nós temos uma associação global junto com os argentinos americanos. Então, acho que foi uma coisa positiva, o governo lá que errou fortemente, fortemente mesmo ao proibir essa exportação. ele vai na contramão de se ele quer uma tranquilidade para o país dele, mas na ponderação das entidades de produtores argentinas, como a Maisar, dos produtores de milho e sorco, uma sociedade rural argentina, Daniel Pelegrina foi ao governo, ponderou, falou e conseguiu que mantenha um ritmo aí menor, evidentemente, mas isso acalma muito o produtor, principalmente o produtor argentino. Está certo. Muito obrigada pelas informações. Imagina, eu que te agradeço. Obrigada. Hoje conversamos então com o presidente da Abramilio, Cesário Ramalho. Eu sou Berenice Leite, diretamente de Brasília para o canal do Boi. Está certo, Berenice. Obrigado pela sua participação. Agora tem informações do crescimento das exportações pelo porto de Porto Murtinho. O principal destino das mercadorias foi a Argentina. Veja os detalhes com o Carly Rodrigues. O volume das exportações sumatogrossenses pela zona portuária de Porto Murtinho cresceu 57,83% no acumulado de janeiro a dezembro de 2020. Em relação ao mesmo período de 2019 em função da entrada em atividade do terminal FV Cereais e do incremento nas estruturas da agência portuária de Porto Murtinho município aqui de Mato Grosso do Sul. Pelos portos do município foram escoados 384 mil toneladas ao longo de 2020. Basicamente da safra de grãos do estado. Além dos embarques de soja também foram escoados pelos terminais portuários de Porto Murtinho produtos como sementes e frutos oleaginosos, grãos, entre outros. O destino principal das mercadorias foi a Argentina, em seguida a Bolívia e por fim o Paraguai. Além de produtos sul-mato-grossenses também foram escoados mercadorias de Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Vou para mais um intervalo comercial mas agora eu vou mandando um abraço para o Vitor lá de São Gonçalo no Rio de Janeiro. Meu amigo, obrigado pela sua companhia. Continua junto com a gente na nossa programação não só hoje mas durante o ano inteiro porque tem muita coisa boa para você acompanhar. Enquanto isso, você que quer um abraço também, você que quer mandar uma dúvida ou uma sugestão manda para a gente no nosso WhatsApp o número é esse que está aí na tela 6799863001. No próximo bloco você confere a segunda parte da reportagem sobre hidroponia, produção de hortaliças na água. Você vai ficar com a previsão do tempo para a região norte e para a região nordeste. 7 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Estou de volta com o Bom Dia Produtor. Bom dia para você que está chegando agora na nossa programação. Tem muita coisa boa ainda para a gente conversar até as 8h30 da manhã. Vamos falar de Minas Gerais agora? Vou para lá porque por lá tem muito produtor que está se dedicando à produção de vários grãos. Quem traz os detalhes para a gente é uma reportagem da parceria da Emater com o Canal do Boi. Eu me chamo Alisson Batista Borges e eu sou produtor rural. Eu mexo com um pouquinho de cada coisa. Café, milho, um pouquinho de feijão. Meu nome é Guilherme, sou produtor. Eu nasci aqui em São Moçalo e eu produzo café e só o café não aguenta. Então surgiu o feijão para entregar no PNAE e milho para o gasto. A demanda por grãos vai ser cada vez maior. A população cresce a cada dia. A população hoje é preocupada com a saúde, quer consumir grãos cada vez melhores, cada vez mais seguros. É um mercado que tem muito a crescer. A gente precisa é um pouco de diversificação nesses cultivos. Meu nome é Joaquim, eu sou técnico agrícola. Eu trabalho nessa propriedade já fazem 11 anos e essa agricultura veio só crescendo durante esse período. Então, essa propriedade aqui ela veio de uma área em torno de 500 hectares quando eu cheguei aqui. só fazia uma safra de verão que era só milho na época. Hoje, nesse plantio dessa safra nós já estamos com 1.700 hectares com duas safras. Então a gente está rodando anualmente 3.400 hectares entre soja, milho, trigo, aveia e feijão. Antigamente, no sul de Minas não se ouvia falar em trigo. Hoje o trigo está aqui presente nos cultivos de inverno. A gente não ouvia falar em soja. A soja cresce quase que no estado todo. Uma comparação que a gente deve fazer no caso de grãos é o tipo de cultivo. Você vai fazer um cultivo tradicional com revolvimento de solo, aração e gradagem ou você vai fazer um cultivo de plantio direto. No caso convencional com revolvimento de solo você corre o risco que no caso de uma chuva forte ter erosão, ter perda de solo, ter assoreamento de cursos d'água, ter desperdício de água, pois a água não vai infiltrar nesse solo, ela vai escorrer. Plantio direto seria uma opção bem mais racional porque permite que a chuva infiltre no solo, enriquece o solo em matéria orgânica, baixa a temperatura do solo. É um cultivo hoje muito mais racional. E ele é acessível tanto à agricultura familiar como à agricultura empresarial. Plantio direto é uma ótima opção que a gente tem. Antes era mais complicado, você tinha que mexer no solo todo ano, tinha que ficar arando, com arado. O plantio direto é bom que você consegue reter umidade, incorporar matéria orgânica, você melhora bastante o solo, a qualidade do solo. O sistema de plantio direto tem como base e como princípio fundamental a rotação de culturas. Alternando leguminosas com graníneas, enfim, tira milho, planta feijão, tira soja, planta trigo. Esses cultivos em rotação são benéficos para as plantas porque diminuem a incidente de pragas e doenças. O importante é você ter a palhada, para fazer esse plantio na palha. É o que a gente chama de cultivo mínimo, revolver o menos possível o solo, manter a sua estrutura, manter a matéria orgânica, manter a aeração desse solo e, consequentemente, você vai ter maior produtividade e menor risco de perda de solo. O milho é uma cultura de ciclo ligeiramente curto, você colhe o milho com cinco meses, existem materiais precoces e materiais tardios e materiais até superprecoces. Sempre lembrando que o produtor deve buscar assistência técnica para optar pelo material genético que mais convém ao seu tipo de solo e ao uso que você vai fazer do seu milho. É uma planta que demanda água e, então, por isso, a gente cultiva mais no cultivo de verão aqui no estado de Minas Gerais. Para cultivos de safrinha, a gente recomenda, em regiões que chove menos, o cultivo do sorgo, que é um grão que também serve para a silagem, serve para a alimentação animal e é uma planta extremamente resistente à falta de água, a déficit hídrico. A agricultura brasileira tem crescido, tem batido recordes de produtividade. Na cultura da soja, eu acho que o Brasil deve ser o melhor país do mundo em termos de produtividade. A gente usa a soja para a produção de óleo, de lecitina, enfim, os mais diversos usos. É uma cultura que a gente tem a falsa ideia que é só cultivada também por agricultores empresariais, mas muito agricultor familiar cultiva a soja. O fundamental do produtor hoje é a análise de solo, é o básico, porque através da análise de solo você sabe o que o seu solo está precisando, o que você vai ter que colocar nisso. Você tem que corrigir o seu solo com calcário, se necessário, gesso. O gesso é um excelente insumo, além de fornecer enxofre, ele corrige alumínio tóxico em camadas mais profundas. Então, fundamental a análise de solo para você dosar a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, se for o caso, e os nutrientes da adubação de plantio e cobertura. O processo que a gente faz, um processo de produção anual, a gente começa desde uma análise de solo, que a gente faz uma coleta, manda para o laboratório, esse laboratório analisa, a gente faz todo o processo de interpretação de solo, da análise de solo, ver o que está disponível, o que não está disponível nesse solo. Daí a gente partimos para qual cultura aquela área vai ser estabelecida, se vai ser milho, ou se vai ser soja, ou na safra de inverno, se vai ser trigo, ou se vai ser aveia. Quando a gente começou, não tinha muito esse negócio na cabeça, era plantar, mas depois você vai vendo, o negócio vai mudando. E você economiza, se você faz análise, você economiza no adubo, às vezes é um adubo que você vai jogar, não é aquele, é outro. Não é só feijão, o café é muito importante. Então, qualquer cultivo de grãos, primeiro, a análise de solo. Segundo passo, uma boa semente. Se você é um agricultor familiar, vai fazer um cultivo agroecológico, a preferência é uma semente de milho, por exemplo, de variedade, que você vai guardar no paiol, e poder cultivá-lo no ano seguinte, usar a sua própria semente. Nós temos tecnologia para todo porte de produtor. Então, o importante é você fazer o seu plano de negócios. Aonde você quer chegar, qual o seu mercado, qual o seu nível tecnológico. O feijão é a base da alimentação mineira, e é uma planta de ciclo muito curto e adaptável à produção em qualquer município mineiro. Planta-se feijão. Então, é uma cultura de suma importância para o Estado. Talvez, junto com o arroz, o principal componente da nossa cesta básica. É uma cultura que depende muito de uma boa semente. É uma planta que permite ser cultivada em consórcio com outras culturas. A agricultura familiar usa muito isso, consorciar feijão com café, feijão com cítrus, plantado na entrelinhas. E por ser uma leguminosa, o feijão fixa nitrogênio atmosférico no solo. Então, o uso dele em consórcio com plantas perenes é benéfico para a planta perene. Um abraço, então, para o pessoal da produção da Emater Minas. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da reportagem sobre hidroponia, produção de hortaliças na água. A repórter Rosa Cabral trouxe para a gente na edição anterior dessa reportagem, mostrando como que a assistência técnica do cenário de Mato Grosso do Sul auxilia propriedades rurais que produzem no sistema de hidroponia. O órgão desenvolve, aliás, o projeto Ateg Horticultura. Nessa reportagem, nós vamos ver o lado do produtor e como é cultivar no sistema chamado NFT, técnica de filme de nutriente. Você tem que estar sempre atento, né? Sempre atento, porque essas plantas aqui, elas precisam muito de você o dia todo. Aqui você é obrigado a ter o conhecimento. Se você não for atrás do conhecimento, você não produz. Essa plantação é em Terenos, Mato Grosso do Sul. Na mão de obra, pai e filho e mais três funcionários. Juntos, cuidam de 2 mil metros quadrados com plantações variadas de folhagens cultivadas no sistema hidropônico. Não tem segredo, né? É trazer a muda pronta e... Trazer a muda pronta e a gente já... Não tem segredo nenhum. Esse conceito de produção não é ao ar livre. Uma cobertura protege as plantas. O plantio é feito no cano. Nesses furos, a pequena muda é depositada. Recebe uma solução nutritiva com mais de 10 nutrientes, que flui através da tubulação. E quando entram em contato com a água, as raízes absorvem os nutrientes. O nome desse sistema é NFT, Técnica de Filme de Nutriente. Plantadas estrategicamente em estruturas com queda que permite a água voltar para o reservatório. O que nós temos hoje de planta aqui, se fosse no plantio convencional, nós gastaríamos, em média hoje, 20 mil litros de água. No mínimo, 20 mil litros de água. E nós gastamos hoje aí 500, quando gasta muito mil litros, né? Por dia. Então, você veja... Por dia. Não, é uma coisa muito diferente. Muito diferente. São pelo menos 40 mil unidades de plantas produzidas ao mês. Somente da alface, variada, 20 mil pés. 12 mil de cheiro verde. Daqui por diante. A produção teve início há seis anos e passou por altos e baixos até a chegada do Abner, que deixou o trabalho na cidade para se envolver no negócio que passou a ser familiar. meu pai não tinha tempo de sair. Ele ligava para o pessoal lá, ó, eu preciso de tal, 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 o produto, deixa pronto a nota. Não tinha tempo para parar lá, sentar e conversar. Ele ia lá, pegava correndo, carregava, anotava pronta no caixa, saia correndo. Então, não tinha tempo de fazer o network, não tinha tempo de conversar com as pessoas. E a gente, insatisfeito, eu falei, não, pai, não tem condição de vender nesse preço, não tem condição de uma estrutura dessa render só isso. A gente precisa... A gente precisava valorar o produto. A gente precisa agregar valor, a gente precisa aumentar a lucratividade e tudo mais. E uma ajuda de fora deu uma mãozinha e agregou valor e conhecimento. A assistência técnica mudou o rumo da conversa, trazendo mais profissionalismo e tecnologia com o projeto Ateg Horticultura do Senar MS. Um técnico de campo acompanha o projeto mensalmente. Aqui é o Vitor Oliveira, que há dois anos auxilia os agricultores. Todo o planejamento da propriedade, o planejamento da produção, a parte de custos também, se ele está ganhando dinheiro, se não está, ajuda na tomada de decisão estratégica da propriedade. E na prática, como é que é quando a gente fala investimento? Então, quem olha de fora, acha que é pegar uma alface, às vezes colocar dentro do caninho com água e daí 30 dias cola. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. O investimento é bem alto. Só para vocês terem uma ideia, hoje, um metro quadrado de uma estrutura de hidroponia, ela está custando por volta de 70, 100 ou até mais, um metro quadrado para a gente montar um sistema desse. E, como eu falei, tem muita tecnologia. Então, o principal erro do produtor é ele achar que ele vai ficar rico do dia para a noite montando esse aqui, porque é fácil. Não vai ficar? Mas não de jeito nenhum. É um sistema bem técnico, ele precisa de orientação técnica para montar o projeto, porque se o projeto for mal montado, o prejuízo é certo. Então, o seu Antônio vinha de um histórico de prejuízos. Com o auxílio do técnico, entre as mudanças, conta o agricultor, foi o ajuste no ciclo da produção. Eu comecei aqui com 70, 80 pés de rúcula. E ainda tinha uma distância a percorrer para fazer essa entrega. Às vezes, eu ia sair daqui a Campo Grande para entregar 70, 80, 100 pés de rúcula. O produto quase que ficava pelo combustível. A nossa produção era uma coincidência fazer dois, três plantios. Consequência. Então, o que o técnico trouxe para a gente foi isso. Uma produção constante. E o que ele trabalha muito, além de ser constante, com qualidade. E o sistema da hidroponia não é só na água não, pessoal. Um exemplo é a cebolinha plantada aqui na areia. O que diferencia esse sistema, Vitor? Então, Rosa, o sistema na areia, muita gente chama de sistema semi-hidropônico. É um tipo de hidroponia também. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma camada de areia, e a gente colocou um pouco de pedra também, para melhorar a drenagem. Então, isso aqui é a areia de construção. Ela serve somente para dar um suporte para a planta. Toda a nutrição da planta, ela vem através dessas mangueiras de gotejamento. Então, eu tenho aí o dia inteiro fornecendo água e nutrientes para as plantas. Então, essa é a principal diferença da hidroponia convencional, que o pessoal chama aí de NFT. Então, como vocês podem ver aqui, olha só, areia de construção, e a gente tem as plantas aí crescendo nesse meio. Olha que espetáculo. Seu Antônio, com essa deixa do Vitor, que já está quase aí saindo de campo, aproveitando para a gente encerrar, qual é a visão que o senhor tem do técnico na partilha de conhecimento? A nossa vida é aqui dentro. E o técnico, ele percorre várias hidroponias. Ele é o olho do produtor? Ele é o olho do produtor. Ele é o olho e as pernas também, né? Porque o produtor não vai, ele vai. Então, isso é muito interessante. É isso que ele tem agregado. E você disse o seguinte, o Vitor está quase... Não, o Vitor vai aposentar aqui, né? O cenário vai ser gentil com a gente. É vitalício. É vitalício. O Vitor é vitalício. Pelo menos mais um ano e meio. É. E agora você acompanha uma reportagem do nosso parceiro Fachole. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico das sementes Fachole. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os diferenciais das sementes Fachole. Sementes Fachole é uma empresa que já está aí há mais de 50 anos no mercado, com campos de produção próprio no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os nossos departamentos técnicos e comerciais estão presentes em todo o território nacional. Além disso, a Fachole está envolvida com pesquisa, fomenta a pesquisa no desenvolvimento de novas cultivares, junto a Unipasto e Embrapa. O nosso laboratório próprio conta com a ISO 17025, com um escopo, com mais de 10 análises para fins de controle de qualidade. Nossa linha de produto conta com mais de 20 espécies forrageiras e entre essas espécies forrageiras uma ampla variedade de linhas. Com isso, a gente consegue atender desde níveis mais básicos de tecnologia até os mais altos de tecnologia, pensando em alta performance e alta plantabilidade. Contamos ainda com um centro de pesquisa em parceria com a Unesp, onde a gente desenvolve e aplica de maneira prática o nosso conhecimento no desenvolvimento, a adoção de tecnologias para sistemas produtivos. Para saber mais, acesse o nosso site. Falar de feijão agora é indispensável na mesa do brasileiro. Todo brasileiro gosta de comer feijão e a gente fala sobre esse assunto agora e a importância de utilizar as sementes certificadas no momento do plantio. A semente certificada é fruto de um extenso trabalho de melhoramento genético que beneficia não só o produtor, mas a cadeia produtiva completa. Quem traz detalhes para a gente é o Mauro Andrade, que foi no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que trabalha com o melhoramento genético do feijão. Acompanhe. A pesquisa disponibiliza ao produtor sementes certificadas com grande potencial produtivo e com resistência ou tolerância às principais doenças da cultura. O desenvolvimento de uma nova cultivar, especificamente no caso aqui de feijão, ela demora em torno aí de 10 anos. Então, desde lá do cruzamento, da escolha dos genitores, toda a condução do programa de melhoramento até essa cultivar chegar no mercado, são muitos anos de trabalho. Nós temos hoje no mercado cultivares com potencial de quase 5 mil quilos por hectare. Em contrapartida, nós temos a média nacional gira em torno de 1.500 quilos por hectare, produtividade. Então, há uma diferença muito grande entre a produtividade real, aquilo que os agricultores estão colhendo no Brasil, e o potencial que nós temos de cultivares e materiais genéticos. Isso se deve por alguns fatores. Primeiro, a baixa taxa de utilização de semente certificada, as boas práticas agronômicas que muitas vezes não são cumpridas, e o inadequado posicionamento das cultivares. O Instituto de Desenvolvimento Rural, IAPAR, está disponibilizando duas variedades de feijão no mercado. O IDR Paraná possui diversas cultivares de feijão no seu portfólio. As últimas cultivares lançadas foram IPR Urutal, do Grupo Preto, com potencial de produtividade, potencial genético de 4.900 quilos por hectare, e o IPR Sabiá, do Grupo Comercial Carioca, com potencial de 4.800 quilos por hectare. Essas duas cultivares, elas são resistentes ou moderadamente resistentes às principais doenças da cultura, então isso já ajuda bastante o agricultor numa menor utilização de agrotóxicos. Algumas doenças que inclusive são difíceis de serem controladas com produtos químicos, então a principal ferramenta é o controle genético. Essas cultivares apresentam um ciclo médio, em torno de 88 dias, então é possível inserir a cultura do feijão em janelas mais estreitas de cultivo. O IDR Paraná também possui cultivares de ciclo precoce. São duas, o IPR Curió e o IPR Andorinha. O IPR Curió tem ciclo de 70 dias, então se o agricultor tiver problemas de janelas mais apertadas ainda, é uma ótima opção. Agricultores também de regiões um pouco mais frias, que podem ter problemas com geadas precoce, a utilização dessas cultivares precoces torna uma ótima ferramenta para tentar diversificar o cultivo, aumentar a rentabilidade e produzir, é claro, um produto, um feijão de ótima qualidade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Agora deixa eu conversar com você que está investindo em atividade pecuária ou ainda pretende investir, está estudando os caminhos. Excesso de lotação de animais em áreas de pastagens podem levar ao pasto ficar rapado, viu? E consequentemente a gente tem problema com degradação em sequência. Quem vai contar os detalhes é a Caile Rodrigues. Dados da Embrapa mostram que cerca de 80% das pastagens brasileiras estão com excesso de lotação de animais. Isso a gente verifica nas nossas andanças por aí, pelo Mato Grosso do Sul, outros estados, se é o excesso de lotação são muitos animais. A grande maioria das fazendas, se reduzisse o tamanho do seu rebanho, eles seriam mais eficientes e produziriam mais carne. O importante não é lotação, o importante é produção de carne por hectare e bezerro produzido por hectare. O pesquisador explica que o produtor rural tem a tendência de avaliar a produção pelo tamanho do rebanho, o que está errado, pois o rebanho pode ser grande, porém ineficiente, pouco lucrativo. Às vezes, rebanhos menores proporcionam lucratividades maiores. O produtor não deve se empolgar, afinal, a pastagem de primeiro ano sempre vai bem. A gente sempre fala, pastagem de primeiro ano é tudo ótimo, mas depois de 3, 4 anos começa a cair a produção e o produtor tenta manter a mesma lotação e que não dá certo. Então, isso é um problema sério. Então, há necessidade de intervir com recuperação, às vezes, se a degradação for muito acentuada, tiver muitos vazios, erosão e tal, precisa preparar o solo. Às vezes, apenas um ajuste de lotação, melhoria de manejo e aplicação superficial de corretivos e fertilizantes resolve também o problema da recuperação de pastagem. O importante a se fazer para que a degradação não aconteça é, periodicamente, fazer a adubação de manutenção em superfície e manejar bem a pastagem. Pastagem bem cuidada, bem manejada, tem uma vida longa pela frente. O Zimmer mostra para a gente informações de dados de um experimento realizado aqui na Embrapa Gado de Corte com braquiária Marandu. E aí, as diferenças do primeiro e do terceiro ano. No primeiro ano da recuperação, produções da ordem de 20 arrobas por hectare. E esse experimento foi conduzido com adubação de manutenção e três sistemas de manejo de altura de pastejo a 15, 30 e 45 centímetros de altura de pastejo ao longo do ano todo, ajustando a lotação. E no terceiro ano, nós observamos que o manejo a 30 e 45 centímetros, nós ainda produzimos em torno de 20 arrobas, semelhante ao primeiro ano. Mas já no pastejo mais intenso de 15 centímetros, a produção foi a metade, cerca de 9 a 10 arrobas. Então, vejam como o excesso de lotação reduz a produção rapidamente. No experimento da unidade, foram R$ 1.200,00 a mais por hectare ano, no manejo a 30 centímetros, computando o ganho de peso por animal, do que no manejo a 15 centímetros. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Estou indo para mais um intervalo comercial. Enquanto isso, dá para você tomar um cafezinho, pegar o celular, mandar um WhatsApp para a gente, o número é esse aí na tela, 6799863001. Manda uma mensagem para a gente com a sua dúvida, sua sugestão de pauta que a gente vai esclarecer para você. Se quiser mandar um abraço para alguém também que está longe, você está em qualquer região do Brasil, manda para a gente que a gente entrega o abraço. Daqui a pouco tem a participação do Puga, direto de São Paulo, com as informações sobre as primeiras movimentações financeiras do dia e ainda tem o nosso direto da redação com as primeiras notícias também do dia. Você vai ficar com a previsão do tempo para a região sul e para a região sudeste. Estou de volta com o Bom Dia Produtor. Fui para o intervalo, esqueci de mandar um abraço para o Natan aqui de Campo Grande que também está ligado no canal do Boi. Agora a gente vai para aquele momento que a gente acompanha as primeiras informações do dia junto com a repórter Caile Rodrigues. Vai entrar para a gente aqui na tela, está na redação do canal do Boi. Caile, bom dia, seja bem-vinda ao canal do Boi. Eu disse ontem para ela que todos os dias ela vem esbanjando beleza pelo canal do Boi. E não só beleza, vem esbanjando também muito conteúdo de qualidade para a gente. Caile, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bem-vindo ao canal do Boi. Vinícius, bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está ligado aqui no canal do Boi. Vinícius, olha só, vou explicar que o clima ele reduziu a intenção de plantio do arroz no Rio Grande do Sul e produtores esperam preços entre R$ 70 e R$ 80 agora em 2021. A área cultivada deverá ser similar à safra passada para as colheitas que deverão começar em meados de fevereiro e ganhar força em março e abril. A expectativa é que essa safra aconteçam as vendas em patamares superiores e suficientes para dar rentabilidade aos produtores. Vinícius. Tá certo. Caile, eu também sei que você traz notícias sobre o setor leiteiro. Queria que você falasse para a gente desse tema. Sim, Vinícius. Eu vou explicar tudo. Olha só, os produtores de leite estão animados com o setor para este ano, viu? Após um 2020 desafiador, a perspectiva global para o setor de lácteos é otimista graças aos fortes preços das commodities. Crescimento econômico previsto em muitas regiões e melhoria do sentimento do consumidor, né? Isso de acordo com especialistas em agronegócio do Rabon Bank. também eu trago informações das importações da China. De acordo com informações de especialistas, as importações de lácteos chinesas devem diminuir em 2021 com a produção de leite na China projetada para aumentar a um ritmo forte de cerca de 6% com relação ao ano anterior até o início de 2021. Mas, Vinícius, sempre fica aquela dica, né? O ideal é o produtor estar sempre atento à situação aos valores de mercado, né? Volto com você aí no estúdio desejando um ótimo dia para todo mundo. Obrigado, Caile. Bom dia para você também, para toda a nossa redação. O pessoal já está aí trabalhando bastante. Mandando um abraço para o pessoal do site também que está aí toda hora atualizando o nosso portal sba1.com. Agora eu fui de perto reconhecer uma propriedade que investe em pecuária leiteira por meio da produção dos bubalinos. A fazenda trabalha com os animais desde 1970 e tem garantido bons resultados, viu? Confira. No centro-oeste do Brasil estamos em Mato Grosso do Sul. O nosso destino é a fazenda Ouro Negro na zona rural de Bandeirantes. O nome pode ser considerado como uma referência aos animais que aqui são criados. Na propriedade são mais ou menos 650 cabeças de búfalas. Nós estamos hoje partindo para a entre safra da búfala. A gente conseguiu sair um pouco dessa entre safra por causa da IATF tirando esses animais da sincronização natural deles e com isso a gente está conseguindo manter essa quantidade. O foco é a produção leiteira. As búfalas chegam a produzir diariamente cerca de 1.500 litros. A nossa perspectiva é chegar nos 2.000 litros de até 2021, por aí. Mas para garantir um bom resultado produtivo o tratamento é de primeira. Alimentação balanceada, sombrites para o descanso do rebanho e antes de cada ordenha um banho só para se sentirem mais à vontade. Esse sistema aqui é um sistema que vai ser pré-ordem então nós vamos fazer uma lavagem inicial então a gente quer duas coisas aqui a gente quer o conforto térmico dos animais e uma pré-limpeza que elas vão essa aguinha além de refrescar os animais vai tirar o barro que está mais duro e aí depois ela passa por dentro de uma ducha para tirar toda a parte de barro para o lado de baixo para na hora ela vai para a sala de espera aí ela seca e entra na sala de ordenha já praticamente bem limpa para a ordenha. A ordenha acontece duas vezes ao dia 20 búfalas por vez cada lote tem 60 animais o que leva cerca de uma hora para concluir o processo quem trabalha com elas garante que o segredo para a boa produtividade é o manejo. É um gado bem calmo e tem que mexer com ele com calma também você não pode querer forçar ele fazer ele na marra ele te obedece mas você também tem que ir no tempo dele Na propriedade existe um laticínio e aqui o leite da búfala é a matéria-prima do sucesso A mussarela aqui é o base então dentro da mussarela a gente molda fazendo vários vários queijos então a gente tem a burrata tem a manta tem a barrinha tem barra tem palito tem trança inclusive gente o seu Adão está aqui do meu lado fazendo burrata mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a burrata como vocês fazem A burrata a gente pega um pedaço de massa quente ali filada e traz para cá estica ela abre aí põe uma quantidade de massa assim e depois o creme para dar 200 gramas ela tem que pesar E depois ele vai sair daqui vai para uma sala ficar refrigerado e claro vai ser levado para o consumidor que está em casa O leite da búfala possui 10% a mais de concentrados proteicos e o dobro de cálcio na porção a quantidade de minerais como vitamina A e C potássio magnésio e ferro são maiores além disso o sabor é inquestionável Eu vou experimentar um aqui também Dá vontade Vamos lá Vamos ver se é bom mesmo Esse é o palitinho que é um queijo já salgadinho já para tomar de aperitivo comer com com a tomando uma cervejinha Olha só gente o sabor realmente muito bom muito diferente muito mais gostoso É realmente inquestionável De Bandeirantes Mato Grosso do Sul Vinícius Souza Chegou a hora de acompanhar as primeiras movimentações financeiras do dia Como você sabe eu sempre converso com Walter Puga Júnior jornalista do canal do Boi sobre esse assunto Ele já vai entrar para a gente aqui na tela Vou conversar com o Puga então sobre esses assuntos Puga, obrigado mais uma vez pela sua participação Bom dia O que tem de novidade para a manhã de hoje? Olha o destaque no noticiário hoje Vinícius não é uma notícia positiva não Bom dia a você Bom dia a todos mas vamos começar com uma notícia desagradável Os caminhoneiros já se preparam para uma greve geral no dia 1º de fevereiro Os caminhoneiros autônomos de todo o país já marcaram uma nova assembleia sem data ainda definida para angariar apoio e definir a pauta de uma nova greve nacional que vem sendo articulada para a categoria agora dia 1º de fevereiro Ontem à noite nós tivemos uma reunião de 50 lideranças de caminhoneiros autônomos de todo o país onde eles discutiram uma pauta que vai desde manifestações contra aquele projeto BR do mar que incentiva a navegação na costa brasileira até o piso mínimo do frete e mais reclamação com os preços dos combustíveis Para ter uma ideia da situação o Conselho Nacional de Transporte e Rodoviário de Cargas manteve a convocação da greve para o dia 1º de fevereiro e mais o presidente da entidade Pleno Dias afirmou que a definição da pauta é importante para colocar na mesa com o governo a discussão diálogo com os órgãos responsáveis ele disse até agora ele disse não fomos chamados por representantes do governo o que se sabe é que o ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas ele participa de 40 grupos de caminhoneiros aproximadamente acompanha as discussões mas o governo já garantiu que não vai aceitar paralisação de rodovias não vai aceitar tráfego interrompido nas grandes cidades e que as multas serão pesadas para as entidades e para os sindicatos bom o que acontece é que as últimas tentativas de greve da categoria não vingaram porque ocorria aí uma divisão entre as diferentes entidades dos caminhoneiros no país o governo federal aposta justamente nesta divisão para tentar desmobilizar essa greve mas não é bem assim não um dos interlocutores do ministro Tarcísio Freitas da infraestrutura diz o seguinte que não é desta vez que nós teremos uma greve pequena ao contrário teremos uma greve provavelmente maior que aquela de 2018 o ministério destacou de outro lado a necessidade de defender esse caráter difuso e fragmentado da representatividade do setor ou seja são várias entidades de caminhoneiros no país mas o fato é que o governo vai enfrentar esse problema agora e o que reivindicam os caminhoneiros os caminhoneiros segundo a Associação Nacional dos Transportadores Autônomos do Brasil eles lembram que já no governo Temer não tiveram atendido suas indicações os preços do diesel estão muito acima do que foi prometido outra coisa que eles querem discutir o governo se propõe a aceitar é uma vacinação antecipada dos caminhoneiros já que eles circulam muito e teriam aí alguma prioridade para receber a vacinação que deve começar em breve portanto o que nós temos Vinícius é a perspectiva de uma greve pesada daqui pra frente que vai trazer muita preocupação para a população para os governantes para os órgãos públicos num período bem difícil de início de vacinação a situação não é nada boa não agora eu gostaria de outro lado de já aproveitar essa participação no Bom Dia Produtor e falar com o cafeicultor cafeicultor olha em Nova York ontem vamos lá o café teve uma alta de 3,17% subiu o contrato de março no mercado futuro de Nova York para 1 dólar e 25 centos por libra peso bom e agora cedo nós tínhamos outra alta nós tínhamos uma alta o mercado já trabalhava com o café acima de 1 dólar e 25 centos mais 30 ou seja já há uma outra perspectiva de alta para o café lá no mercado americano e por que isso está ocorrendo cafeicultor é porque segundo o grupo Tavares o grupo Tavares Montessanto Tavares um dos maiores grupos de operação no mercado de café do Brasil inclusive com exportação a perspectiva é que nós tenhamos aí uma queda de 30 bem acentuada veja bem uma queda acentuada de 37,5% na produção de café arábica neste ano 21,22 na safra 21,22 para café arábica isso traria a nossa produção de café arábica para 31 milhões e 230 mil sacas nos cálculos do grupo Montessanto Tavares ou seja no total a nossa safra ficaria considerando o café condilon o café arábica 23% menor nós produziríamos aí aproximadamente no máximo 53 milhões de sacas bem abaixo daqueles 68 milhões de sacas que nós tivemos recentemente aí na safra 2021 então bem abaixo daqueles 68 milhões e 200 mil sacas vamos cair aí para 53 milhões de sacas a queda é acentuada e isso repetiu já nos preços no mercado internacional do café e o que acontece aqui no Brasil no mercado futuro o café negociado para março ontem na B3 caía para 141 dólares e 50 centos a saca eu tenho aqui o contrato de maio já opera ontem em queda de 1,20% a 143 dólares e 50 centos a saca agora o café para setembro este sim este teve uma queda muito leve ontem café para setembro atenção cafeicultor na bolsa 149 dólares e 50 centos a saca então o que nós temos é uma perspectiva de preços melhores para o café diante de uma oferta muito restrita no Brasil o que repercutiu no mercado internacional portanto estamos aí de olho no que ocorre no mercado do café porque cafeicultor talvez agora seja o momento de esperar um pouquinho para ver se essa safra que nós teremos bem menor é ano de anualidade negativa a produção do café é menor talvez os preços melhorem um pouco mais do que nós temos visto aqui já está na faixa de 1 dólar de 1 dólar e 25 centos provavelmente chegaremos rapidamente a 1 dólar e 30 centos por litro a peso é esperar para que esses dados se confirmem e em seguida aguardar aí um preço um pouco maior bom e eu aproveito né Vinícius falamos do café falamos dessa greve que pode ocorrer a partir de 1º de fevereiro devemos lógico nos preparar para algum tumulto aí caso ocorra de fato essa greve se o governo não conseguir atender as reivindicações dos caminhoneiros mas vamos falar do mercado financeiro como você disse o mercado financeiro ontem terminava com o dólar em queda de 0,23% a 5 reais e 31 centavos ou seja nós tivemos aí uma forte queda para o dólar ontem que caiu para 5,31 mas se bem que o dólar oscilou ele trabalhou aí na faixa olha o dólar trabalhou na faixa de 5,35 esboçou uma alta no início da manhã mas acabou caindo até para 5,27 ou seja um pregão muito volátil com oscilações mais contidas aí nos últimos dias o noticiário é fraco em Brasília os participantes do mercado monitoram aí o que ocorre em Washington o câmbio oscilou porque lá em Washington nós temos impedimento já sendo votado no Senado do presidente Donald Trump que termina o mandato daqui a pouquinho no dia 20 mas já sofre um processo de impeachment diante da situação de ter liberado uma invasão ao Capitólio onde ficam os representantes dos Estados Unidos uma situação muito constrangedora repercutir mal em todo o mundo isso gerou um processo interno nos Estados Unidos isso traz de fato muita preocupação para quem atua no mercado financeiro os estrangeiros continuam aportando recursos no Brasil como o Banco Central ontem o país registrou um fluxo cambial positivo de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em janeiro isso até o dia 8 ou seja na B3 já entraram 13 mais de 13 bilhões de reais recentemente o estrangeiro volta para a Bolsa Brasileira e isso logo lógico traz aí uma pressão maior sobre o dólar mas ainda está muito alto acima de 5,30 ainda é bom para o exportador mas preocupante para quem precisa comprar insumos para o trabalho agropecuário e o que diz respeito à Bolsa de Valores a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a realizar lucros nesta quarta-feira um dia misto também de melhor avanço do coronavírus no mundo tem preocupado muito bom nesse cenário o índice B3 terminou o dia com queda de 1,67% praticamente queda de 1,7% aos 121.933 pontos abaixo portanto do que estava ocorrendo até recentemente quando nós vimos aí o índice Bovespa está na faixa de 125 mil pontos com perspectiva de chegar a 130 mil pontos essa perspectiva existe? existe mas o avanço do coronavírus a dificuldade para a recuperação da economia mundial diante de dados e informações que chegam neste início do ano mostram que aquele crescimento esperado não vai ocorrer e quem esperava um crescimento e viu papéis de commodities em porte alta estamos falando aí ações da companhia siderúrgica nacional preço do ferro subindo preço das commodities metálicas em alta companhia siderúrgica nacional Usiminas e Petrobras disparando agora vendeu portanto houve uma realização de lucros houve uma alta acentuada em papéis da Vale também também recuaram então o que nós tivemos ontem na nossa bolsa que pressionou o índice Bovespa ações da companhia siderúrgica nacional caindo 4,81% Usiminas caiu mais de 100% Petrobras caiu quase 5% mesmo com o preço do petróleo em alta o fato é que nós tivemos ontem realização de lucro quem comprou na baixa vende na alta e lógico o índice Bovespa acaba sofrendo com isso nesta manhã o que nós temos no mercado é as bolsas procurando um caminho sem uma direção única lá na Ásia nós tivemos a bolsa de troco em alta o índice coste da bolsa de Seul em leve e alta o índice Hanseng de Hong Kong em alta de 0,93% veja mas de outro lado na China o índice Xangai composto caiu 0,91% e o Shenzhen composto caiu 1,39% o que ocorre na Europa neste momento é um mercado misto com tendência de alta para as principais bolsas europeias o que pode ajudar o nosso índice Bovespa a recuperar de novo 122 até 123 mil pontos o índice DAX da bolsa alemã está em alta de 0,14% FTSE 100 da bolsa de Londres também vem alta de 0,60% índice CAC da bolsa de Paris praticamente estável uma alta tímida de 0,04% mas de qualquer maneira são números positivos que devem trazer movimentação positiva também para o mercado brasileiro depois da baixa de ontem o que se espera agora é uma reação enquanto a nossa bolsa pode subir o dólar deve continuar oscilando de olho na informação essa greve dos caminhoneiros prevista para 1º de fevereiro pode trazer muito transtorno para a sociedade brasileira Vinícius tá certo Puga obrigado pela sua participação a gente segue por aqui torcendo então para que as coisas melhorem tanto para os caminhoneiros tanto para a questão do dólar ainda que está em patamares muito elevados a gente fica aqui na expectativa e torcendo também para que políticas públicas possam ajudar a resolver esse problema se não pelo menos minimizar os impactos por enquanto vou ficando por aqui bom dia produtores chega ao final mas amanhã eu estou de volta a partir das 7 horas da manhã pelo horário de Brasília com muito mais informação dessas que tem movimentado o agronegócio lembra que daqui a pouco o programa está disponível lá no Youtube enquanto isso dá uma passada no portal sba1.com vê a nossa agenda de leilões e também as nossas redes sociais até amanhã